E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, eu sou Edilson Santos e nesse vídeo eu vou trazer para vocês a apresentação do conceito da nova geração da picape L200 Triton. Quer saber os detalhes da nova geração? Então se liga no vídeo que já já começamos. Muito bem senhoras e senhores, antes de dar o start aqui eu quero pedir para você que está passando aqui quem ainda não é inscrito. Aproveitar esse momento legal para ajudar a gente a se inscrever no canal, beleza? Dessa forcinha para mim aí, dessa forcinha para o Edilson Santos que vou ficar feliz e agradecido com a colaboração de cada um de vocês, desde já eu agradeço todos que estão se inscrevendo. A Mitsubishi irá apresentar em abril de 2023 agora a L200 de nova geração, porém antes do lançamento foi apresentado o desenho final através de um conceito que vocês conferem comigo nas fotos desse vídeo. Uma configuração da nova geração voltada para o off-road. E confere o design que a gente vem apresentando para vocês aqui ao longo do ano passado dessa nova geração. O desenho da nova geração está bem em cima das fotos projeções que a gente trouxe para vocês aqui no ano passado. Bom, eu sei que ainda tem essa plotagem aí, pessoal, que está camuflando os detalhes do design, mas dá para a gente ter uma noção de como é o desenho dessa picape. E eu pergunto a vocês o que vocês acham. Gostaram desse desenho? Um desenho diferente, né? Se você pegar a geração atual da L200 Triton e pegar esse aí, tem muitas diferenças, né? A não ser o logo da Mitsubishi que tem no centro da grade. Mas o restante é outra picape com tudo diferente. Então, pessoal, falando aqui do estilo de iluminação na dianteira, ele lembra muito bem o estilo da Fiat Toro, né? Com as luzes de condução diurna bem em cima, próximo ao capô, e o farol mais abaixo da iluminação de condução diurna, descendo para o para-choque. E mais abaixo ainda temos o farol auxiliar de neblina. A grade traz uma nova assinatura totalmente diferente no seu design, né? Comparando ela com os dois arcos das versões atual, ela agora é quadrada e o design com os dois arcos cromados saem e entra esse design quadradão mais robusto, né? Com um ar de picape mais robusta. E qual é o estilo do outro design, Edilson? Eu digo para vocês que é um design com apelo mais esportivo. E esse não, é um design com apelo off-road, com apelo robusto. Toda a iluminação da dianteira da picape terá iluminação com tecnologia em LED. Essa versão conceito off-road, ela é apresentada com o para-choque preparado para o fora de estrada, também com snorkel no paralama, pneus borrachudos off-road, estribos laterais de ferro e Santo Antônio também preparado para o sistema off-road, com o nome Mitsubishi. Agora passando para a caçamba na traseira, a picape tem um design mais quadrado nos paralamas. E as lanternas traseiras terão assinatura em LED. E se você prestar atenção, o design das lanternas invadem bastante as laterais do paralama. A caçamba tem um design bonito, pelo menos eu gostei, né? A tampa da caçamba, com a caçamba inteira, né? A traseira da picape no geral, eu achei interessante o design. A dianteira é bonita, mas não é tão bonita assim, né? Mas a traseira ficou mais bonita ainda, pelo menos no meu gosto, né, pessoal? O estilo de design geral da picape ficou mais quadrado. E com isso, na traseira um pouco, ela está lembrando, sabe quem, pessoal? A nova geração da picape Amarok europeia, que não virá para o Brasil, dizem que até 10 anos, né? Durante 10 anos. Bom, agora vamos falar da construção da nova geração da picape L200 Triton, pessoal. Ela foi feita em parceria com a Nissan. A Mitsubishi e a Nissan são parceiras. E uma ajudou a outra na construção das duas gerações que virão por aí, das duas marcas. A Nissan cedeu o seu super chassi, que é resistente. Um dos melhores chassis que temos hoje, feito para a picape, é o da Nissan Frontier. E ela cedeu o seu chassi para a Mitsubishi e também cedeu a nova plataforma que ela desenvolveu para a Mitsubishi. Então, a Nissan desenvolveu uma nova plataforma para a Frontier e já compartilhou com a Mitsubishi essa plataforma. E simplificando para vocês, pessoal, a nova L200 vai usar o chassi e a plataforma da próxima geração da Nissan Frontier. Agora, o que ainda é um mistério, pessoal, é sobre a futura motorização da Mitsubishi L200 Triton. Não sabemos se ela irá continuar com essa motorização ou também irá usar a motorização da Nissan Frontier. Que zera eu que sim, viu, pessoal? Porque o motor da Frontier é bem melhor do que o motor da Mitsubishi L200 Triton. Hoje falando, tem um bom tempo que eu estou vasculhando aí, andando em mecânica em mecânica, a diesel, para ver se encontro problemas crônicos no motor da Nissan Frontier e até agora eu não encontrei nada. A única coisa que eu encontrei foi aqui mesmo, em Curitiba, sobre um erro que o pessoal da Bosch estavam dizendo para mim, que eles estavam corrigindo, que o camarada resolveu colocar a peça da Master, né, do motor 2.3 da Master na Nissan Frontier, que é diferente as peças. O motor parece ser o mesmo, mas tem diferenças nas peças e nas juntas. E aí o cidadão não aguentou esperar a peça correta chegar, foi lá e colocou uma junta da Master, do motor 2.3 da Master, na Nissan Frontier e deu problema. Aí o cara começou a usar a picape com a junta errada, aí veio dar problema no cabeçote do motor. Deu pau no motor da picape, assim que foi o diagnóstico do mecânico, né, para mim. No caso, levaram para eles arrumar corretamente, né, com a junta original da picape. Então, senhoras e senhores, se a Nissan Frontier ceder também a motorização 2.3 biturbo para a Mitsubishi L200 Triton, será uma grande ajuda aí para essa motorização da Mitsubishi. Outra opção que falam também, pessoal, é de uma versão híbrida. Eu creio que será uma versão diesel com híbrido leve e também uma versão híbrida plug-in. E mais para frente, que eles estão dizendo, segundo a Mitsubishi está dizendo, mais para frente eles terão uma versão 100% elétrica da L200 Triton. E assim também deve acontecer com a Nissan Frontier. Então, por enquanto, não sabemos qual será a motorização a diesel e também a motorização da versão híbrida e híbrida plug-in. Agora, falando sobre o sistema 4x4, creio que a Mitsubishi deverá continuar com o mesmo sistema que ela tem, né, 4x4, com o bloqueio do diferencial central. No interior, até o momento, gente, não temos nenhuma foto de flagra, nenhuma imagem para a gente trazer aqui para vocês. Então, se constitui um mistério o interior da nova L200 Triton. De fato, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, pessoal, para rapidamente atualizar vocês sobre o desenho definitivo da Mitsubishi L200 Triton de próxima geração. Temos aqui uma versão conceito, mas o desenho é o definitivo. É o da versão original. Vamos aguardar aí o lançamento que vai acontecer na Ásia. Como eu disse para vocês, as picapes japonesas que temos aqui no Brasil, os seus desenhos são desenvolvidos na Ásia. E quando ela for apresentada lá em abril agora, o próximo mês que temos aí de 2023, nós traremos para vocês aqui um vídeo completo, com as imagens externas e do interior para vocês, e todos os detalhes de motorização, casos sendo revelados. Beleza, minha gente? Então vamos aguardar aí até o mês que vem, pois teremos a apresentação da nova geração da Mitsubishi L200 Triton. Antes de encerrar, eu quero mandar um grande abraço aqui para o nosso amigo Luiz Carlos, do canal LCService01. Menino gente boa do Estadão do Maranhão, nosso Maranhão, lá da cidade de Barra do Corda. Um abração para você, Luiz Carlos. Nós demos uma forcinha para ele aí, quando ele estava começando no YouTube, né? Eu dei umas dicas importantes para ele aí. Ele mexe com consertos eletrônicos, ferramentas eletrônicas, né? Como furadeira, roçadeira e assim por diante. O cara é bom, gente. E ele ensina o pessoal a como fazer, né? O canal dele é muito bom. Gente, segue o Luiz Carlos lá. Digita aí LCService01, que é o canal do homem. Ele também está pedindo aqui um abração para o seu filho Isaías e toda a sua família. Um abração, meu amigo. Deus abençoe a sua família. E Deus abençoe a todos que seguem o nosso trabalho desde o início do nosso canal. Vocês são o segredo do sucesso do nosso trabalho. Gente, eu agradeço a todos que acompanham o nosso trabalho. Todos que estão sempre aqui seguindo o Edilson Santos em cada vídeo. E estão sempre acompanhando as novidades que eu trago aqui, porque sempre eu trago surpresa em cada vídeo. Trago novidades, trago dicas sem avisar. E um grande exemplo que eu faço isso é nesse vídeo, né? Que eu trouxe aqui esse assunto sobre o motor da Nissan Frontier, né? Esse feedback que eu já fiz. Então é isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. E nós nos encontramos no próximo vídeo.